Bom dia, hoje a gente vai trazer mais um vídeo que foi colorizado digitalmente com inteligência artificial do arquivo da Cinemateca Nacional. Esse vídeo traz a cidade de Fortaleza, a Praia do Futuro, a região da Beira Amar, do Mucuripe e tal, em 1951, e traz um poema, uma locução sobre os jangadeiros. Então é bem interessante esse vídeo e a gente conseguiu melhorar a resolução do vídeo, colocar mais quadros por segundo e colorizar artificialmente. Então acho que vai ficar bem legal esse vídeo de hoje da Cinemateca Nacional. Então vamos lá! Ah, e eu ia esquecendo também, a trilha sonora, a música desse filme, é aquela música composta pelo maestro Heitor Villa-Lobos, o Trenzinho Caipira, uma parte dela, né? Então além do poema, que é muito bonito, que a gente vai escutar desse locutor falando sobre os jangadeiros, a música também do Heitor Villa-Lobos é sensacional. Então vamos lá! Duvidosa Minha jangada de vela, que vento queres levar? Tu queres vento de terra? Ou queres vento do mar? Minha jangada de vela, que vento queres levar? Aqui, no meio das ondas, das verdes ondas do mar, és como que pensativa, duvidosa a bordejar. Minha jangada de vela, que vento queres levar? Saudade tem, que vento queres levar? Ou no meio do oceano apraste as ondas sulgar? Minha jangada de vela, que vento queres levar? Se a fresca brisa da tarde, a vela vem te oscular? Estremeces, como a noiva se vende o noivo beijar? Minha jangada de vela, que vento queres levar? Tu és, ó minha jangada de vela, queres levar? A tua vela branquinha, acabo de borrifar? Já peixe tenho de sobra, vamos à terra aproar? Minha jangada de vela, que vento queres levar? Ai, vamos, que as verdes ondas, fagueiras a te embalar, são falsas nestas alturas, quais lá na beira do mar? Minha jangada de vela, que vento queres levar? Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá o like, divulga para os amigos, comenta também, se gostou do canal, se inscreve no canal, e é isso, aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem, vamos lá! Vindas e inesquecíveis paisagens, é a praia de Iracema